E só você, que você é artista? Então, é, tipo... Meu irmão cantava primeiro que eu, que foi preso. Meu irmão já tirou uns dias também e tal. Antes dele ser preso, na verdade, depois que ele saiu da Febem, ele começou a cantar... E tá preso ainda, até hoje? Não, não, tá na rua já. Ele cantava comigo também. Funk. Depois da pandemia que ele parou de cantar de novo, mas... Tipo, tá ligado? Ele cantava de minha segunda voz, porque eu tava sobrecarregado de show, muito show. Aí minha voz, às vezes, ficava... Falhava. E como a voz dele parecidíssima com a minha, eu colocava ele de segunda voz. Aí eu conseguia fazer mais shows, entendeu? É, virou quase uma dupla. Aí a gente trabalhou cinco anos junto, meu irmão, comigo. Alessandro, vou mandar um salve pra ele. Rukinho, velho de guerra. É o Ruk Mix. Jogador pesado. O que você fez antes de trabalhos? Sem CMC, teve outros trabalhos? Ah, vixi, já fiz várias paradas. É? Fiz até algumas paradas erradas já, tá ligado? Sério? Pra poder pagar minhas músicas, tá ligado? E tipo, mas não vem ao caso, mas eu trabalhei de cabeleireiro, tá ligado? Eu vi um vídeo. Tipo, eu era cabeleireiro, eu cortava cabelo da rapaziada toda. Meu corte era... O corte mais caro que era na minha barbeiraria era 15 reais, que era o corte e a luzes, tá ligado? Que fazia essa parada que eu tenho aqui no cabelo. Você puxa na touquinha assim, tá ligado? Passa um blondo e pá. Então, era o corte mais... Mas depois que eu consegui já cortar cabelo, que eu fiz a minha garagezinha lá de salão... Nossa, eu comecei a ter o meu quarto próprio, tá ligado? Tipo, já consegui arrumar meu quarto, fiz um quarto no fundo pra mim. Já tinha um piso na casa, porque eu comecei a ganhar um dinheirinho, já fui lá arrumando meu quarto, comprei meu computador pra mim fazer minhas músicas. Através do salão de cabeleireiro ali, minha vida foi mudando, entendeu? Foi assim, minha primeira profissão e única também, que eu só trabalhei disso aí.